Luto na música brasileira, um grande nome da Bossa Nova O Brasil se despediu de Carlos Lira, cantor, compositor, parceirão e amigo de Vinícius de Moraes, Ronaldo Bôscoli e vários artistas da Bossa Nova. Ele faleceu na madrugada desse sábado, 16, aos 90 anos de idade no Rio de Janeiro. O melodista é autor de sucessos como Coisa Mais Linda, Minha Namorada, Primavera, Sabe Você e Você e Eu. Ele havia sido internado desde a última quinta-feira, 14, em um hospital na Barra da Tijuca com um quadro de febre. Segundo informações preliminares, Carlos teria contraído uma bactéria que foi detectada após exames na unidade. Carlos Lira foi um dos maiores nomes da Bossa Nova, fez parcerias com grandes nomes e teve suas músicas até hoje executadas no Brasil e no mundo inteiro. Trabalhou com Vinícius de Moraes, foi amigo de Raimundo Fagner, cantou com Nara Leão, fez sucessos como Minha Namorada, Ciúme, Lobo Bobo, Menina e outros grandes sucessos. Na vida pessoal, Carlos Lira deixa esposa Magda Botafogo, a filha Kailira, fruto do casamento com a atriz e modelo norte-americana Catherine Lee Weedle, com quem se divorciou em 2004. O velório acontece nesse domingo 17, das 10 às 14 horas, mas será restrito somente a parentes e amigos muito próximos. Claro que a música brasileira é quem pede e quem vai ficar na saudade. Podem espalhar, eu estou cansado de viver.